hein galera, se liga na duplinha, eu não sei qual que vai antes pessoal, então já tô gravando hoje vou colocar na, já vou programar esse vídeo aqui pra sair na semana que a gente vai liberar a rifa talvez o Chevette saia antes que o Fusca na verdade pessoal então o vídeo dos detalhes do Chevette vai sair antes que esse vídeo que eu tô fazendo aqui do Fusquinha hein pessoal, olha que espetáculo, cara essas rodas combinam muito com o Fusca Branco Lotus né, que é essa cor é um, pra mim é o branco mais bonito da Volkswagen, que é um branco mais sujo, mais bege, quase bege né pessoal, carro todo vincadinho aqui na calha né, ó todo vincadinho, todas as tampinhas no pino de porta olha o fechamento de porta galera, estribinho, por baixo, bem filé, tá numa altura bem bacana pessoal, não pega em nada tá numa altura bem bonita, os para-choquinhos largos né, os farol CBE, todo vincadinho, ó as tampinhas dos pino de porta todos os vidros originais, todos os frisos no lugar, ó o fechamento galera e a interna desse carro é bem bacana pessoal, tecido dos bancos ainda originais né, os cordonês esse carro tinha placa preta, eu até vou ver onde que tá a placa ó, o carrapatinho aqui atrás ainda é original, tá, tem bastante documentação aqui pessoal bastante documentação antiga, ó, do rádio, olha que legal o motor rádio certificado de originalidade, esse carro já foi placa preta, inclusive tem a placa preta antiga uma placa preta Mercosul, só que esse carro hoje não é placa preta pelo motivo muito óbvio porque, não sei se vocês sabem como que funciona pra colocar placa preta mas por exemplo, eu gasto pra fazer o certificado de originalidade pro meu nome né então todo carro que passa por aqui a gente transfere pro nosso nome o ganhador vai ter esse mesmo custo, então o Fusca tendo placa preta ou não não muda praticamente nada, então se o ganhador quiser colocar placa preta nesse carro esse carro tendo placa preta ou não, não muda absolutamente nada galera, em questão de custo então se quiser placa preta a gente até indica quem faz o certificado, quem vai fazer o processo né, então eu só não coloco porque vai ser um custo a mais que a gente vai ter desnecessário porque esse carro aqui a gente já vai transfere pro nosso nome e em seguida já transfere pro ganhador então não faz sentido ter esse custo né o motorzinho desse carro galera ó, tudo no lugar, olha que tesão galera os filtros ó, tudo com os escritos originais motor BH né, 1500 dinamo ainda, tudo funcionando perfeito lanterna traseira rainha esse carro é bem legal pessoal e esse carro é o seguinte pessoal a gente vai fazer pela centeninha então é poucos números, carro que esgota rápido né carro que esgota bem rápido ó é o stepzinho original ó, a frentinha lacrada lá pessoal frentinha lacrada e ó a placa preta aqui que eu falei pra vocês esse carro era placa preta mas eu optei em não ter o custo pra manter a placa preta mas o ganhador se quiser é só fazer o o certificado de originalidade que esse carro passa porque é um carro bem bom né galera ó, e ele tinha a placa antiga a placa Mercosul que vai junto né cara esse papelão aqui é original ó emborrachamento original elétrica esse emaranhado aqui pessoal é original desse jeito a elétrica do Fusca é feia assim mesmo então o carro bem bacana pessoal o funcionamento desse carro se liga o funcionamento desse carro é bateu e pegou isso aqui deu uma afogadinha agora já pegou mas ó galera todos os botõezinhos originais painel original sem trinca forro de teto original os quebra-sol original lanterninha a luz de salão original original os cintos aqui pessoal ó os cintos todos originais inclusive os traseiros ó forrinho de teto original carrinho é um tesão galera e olha o ronco desse carro pessoal esse carro tem um escape capetinha só que não é dimensionado então ele não estrala tanto igual o dimensionado mas tem um ronquinho cara o funcionamento desse carro pra andar é um tesão galera as capinhas aqui pessoal das pedaleiras ó sem desgaste carrapatinho tudo no lugar não é original o carrapatinho mais mas tudo no lugar ó as tampinhas aqui ó as tampinhas puta o carro forma de porta ó original costura eletrônica puxador original pessoal até teia eu não lembro se esse rádio funciona ela funciona galera vamos ver se eu consigo sincronizar aqui não funcionando galera motor rádio motor rádio tucano funcionando galera funcionando e sincronizando sintonizando né não sincronizando sintonizando isso aí galera tesão de carro esse carro aqui vai voar poucos números né então vocês já sabem que poucos números um carro desse não aguenta meia hora vai ser 43 reais a cota beleza pessoal então tamo junto aí e até o próximo vídeo valeu e aí e aí